Olá meu amigo, como você está? Você está bem? Eu estou tudo certo, tudo indo, tudo trabalhando, tentando ser um brasileiro, aqueles que não desistem nunca e a gente vai indo com dor, aquela dor que dói. Vamos trabalhando, vamos seguir a vida em frente, certo? O que a gente vai assistir hoje? Uma luta sensacional do adversário, o próximo adversário do Tyson, que vai ser no dia 28 de novembro, Roy Jones Jr. vs Tyson. Vamos assistir uma luta sensacional do Roy Jones e descobrir se esse cara tem cacife para enfrentar o tão poderoso Tyson. Obviamente ele tem, estou fazendo uma brincadeira, mas tem gente que não conhece tanto assim o Roy Jones, é isso que a gente vai fazer agora aqui no canal. Então você se inscreva, vem fazer parte da família, estamos chegando rumo a 400 mil inscritos, vai ter o podcast, vai estrear, amanhã teremos a live, mas o podcast em si vai estrear na semana que vem, depois que chegarem os equipamentos, então fica esperto, tem várias coisas que vão rolar aí nos próximos dias, próximos meses, beleza? Então vem fazer parte aqui da galerinha, me segue no Instagram, Caio CFX está aparecendo aqui do lado e agora a gente vai diretamente para este combate muito, muito top. Então assiste até o final que vocês vão curtir com certeza a cada segundo, beleza? E o cara, o cara que se considera por muitos expertos como o melhor lutador do mundo, está pronto para ir para o trabalho. Roy Jones vs Mercky Sosa, a gente está tendo aí o Sosa com esse short branco aí, não sei o que ele tem aí, mas penas, não sei exatamente o que esse adversário do Roy Jones tem, é uma fashion né, digamos assim, já na época, tínhamos gosto para tudo. O Roy Jones, mas a gente fala que a, principalmente o estilo dele de ser, era muito de esquivar e só contra-copiar, estou trazendo essa luta para mostrar para vocês que não é bem assim, o Roy Jones ele tem punch, tem, sempre teve né, punch, velocidade para nocautear os adversários, e que muitos né, não digo muitos, mas alguns estavam querendo comparar o Roy Jones com o Floyd Mayweather, o cara que só servia para esquivar, para pontuar e bom, não é bem assim, então eu estou trazendo esse combate para vocês verem que o Roy Jones ele tem aí o pacote completo para surpreender também o Tyson, consegue ficar nas cordas, consegue absorver golpes, consegue bater firme, bastante velocidade, velocidade então, é só vocês olharem esse nível de luta do Roy Jones que é sinistro, até hoje o jab dele né, alguns golpes aí que são os essenciais, jab para manter a distância, para marcar um início de sequência de golpes, é muito muito bom do Roy Jones, então ele vai trazer sim esses resquícios que ele tem aí, de alto nível no boxe para essa luta aí do dia 28 de novembro, então eu vou passar algumas informações para vocês desse combate aí contra o Tyson, enquanto vocês assistem a esse desempenho maravilhoso do Roy Jones, o combate vai transmitir ao vivo dia 28 de novembro, vai ser uma luta de 8 rounds, e vai ter mais 6 lutas previstas nesse evento aí, beleza? É a última luta do Tyson, hoje ele com 54 anos, foi no dia 11 de junho de 2005, Tyson fez 56 lutas, venceu 50, foram 44 por nocaute, o que tem a taxa de nocaute de 75% aonde agora temos então o Roy Jones, e algumas informações dele aqui, é, ele 66 vitórias, 47 por nocaute, 71% de porcentagem de nocaute, então esse 71% de porcentagem de nocaute contra 75% dessa porcentagem aí de nocaute que muita gente dizia que o Roy Jones não tinha tanto assim, então basicamente, se fosse fazer a porcentagem de lutas totais, o Tyson fez 56%, e o Roy Jones 75%, os caras tem um poder muito semelhante aí, cara, ele sabe que ele está em uma luta agora, isso foi o primeiro tempo na luta, vamos lá! 2ª! 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 Houve algumas informações também que eu li agora há pouco, não sei se são verídicas ou não, independente de quem que está noticiando, porque tem muita controvérsia em relação às regras, mas, 8 rounds de 2 minutos, e que sim, vai valer nocaute, que não vai ter capacete, não tem esse papo aí que é amistoso, e que vai valer um título especialmente feito para essa luta, vai ter tipo um cinturão especialmente feito para a luta do Tyson vs o Roy Jones agora no dia 28 de novembro, obviamente a gente vai estar cobrindo esse combate, tentando trazer o resultado da luta, fazer algumas análises pré-luta, e aí vocês podem ver que os adversários do Roy Jones mais leve que o Tyson, na maior parte da carreira, acredito que até hoje se pesar um contra o outro, por mais que o Roy Jones seja mais pesado hoje, acho que nunca foi mais pesado que o Tyson, mas tem um detalhe, os caras com 50 anos, velocidade e movimentação vai contar nessa luta, luta de 8 rounds, se eu não pegar o Roy Jones nos primeiros 3 rounds, no máximo 4, sei não, a gente pode aí chegar a ver um, isso aí que a gente está vendo agora, o Roy Jones começou a crescer em cima do adversário, claro que o adversário Merck Sosa não é o Tyson, mas eu estou dizendo para vocês que se o Tyson se empolgar e gastar a energia dele que ele vai ter, nos primeiros 4, que não é a mesma energia que ele teve durante a sua carreira, isso é uma obviedade, por mais que ele esteja treinando em alto nível, nossa senhora, o Roy Jones era muito rápido, muito preciso, impressionante, agora o Roy Jones com aquela guardinha abaixo ali na distância, se movimentando como que ele não quer nada, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, não tem forma, opa, 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 o cara quis agredir o juiz, velho, foi um cara brabo velho, que não era para parar a luta, só maluco... Eu não não, não, queria andar no juiz, o que que é isso velho, você não está louco... até meio de which, ou uma pouco mais ¿azon Hoş a verein? E talvez o refeiro Ken Zimmer não tenha se conhecido com o estilo de luta do Sosa para saber que não era nada inútil para o Murky se levantar e pegar as pincas como esse. Harold Letterman, o que você acha? Jim! Ele tem que estar com ele contra a equipe. Ele tem que estar com ele contra a equipe. Ele tem que estar com ele contra a equipe. Se ele pudesse ter dado o Sosa para o Sosa para o Sosa, ele poderia ter observado que tipo de condição o Murky estava em. No final do Sosa para o Sosa, ele deveria ter pedido para o Murky, dê um passo para mim e se o Murky não se desculpe, você deixou a luta. Ele deveria ter nunca parado. Essa é a oportunidade para o Sosa para o Sosa. Ele deveria ter definitivamente chamado o Sosa para o Sosa para o Sosa. Não, os caras estavam... alguns dizendo que não tinha que ter parado. Como assim? Não só eu concordo, todos na audiência concordam também. Você pode ouvir os boas dos fãs lutando. Só que, claro, os fãs mais ardentes de Roy Jones que estão apenas celerando. Mas, na verdade, isso será visto, eu acho, como um parado questionável. E vamos dar uma olhada para o Sosa para o Sosa para o Sosa para o Sosa para o Sosa. Não, não tinha volta mais, mano. Não, não, não. É, cara, tipo assim... tá, vários... vários golpes foram na guarda, só que já era, tu tem que... devolver os golpes é o que estavam dizendo ali, bom pra mim acho que foi certo vou parar aqui agora na minha visão foi certo não acredito que tenha parado tão mal assim como a galera estava falando, até fiquei surpreso que muitos diziam que não, mas não sei, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa parada muitas lutas eu não assisto elas antes pra poder pelo menos ter essa reação mais natural, inclusive é o que eu fiquei agora surpreso não tinha visto o combate inteiro tinha visto só o comecinho, a gente aceita se vai trazer ou não e aí segue vendo ao vivo quando a gente grava pra vocês pra ficar mais legal mas esse finalzinho eu fiquei surpreso eu achei que parou certo comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se parou certo ou não deixa o likezinho, se inscreve no canal a gente se vê amanhã em mais um vídeo na CFX tamo junto, um abraço